Toma, Double Kill! Toma, Triple Kill! Toma, Quadra Kill! AAAAAAHAHAHAI! Salve, mostrado de YouTube sem fone de real na área! Hoje aqui é ao vivão com o gameplayzinho de Doom, só que ao vivão, no mapa Orbital, o mapa que é o mais curto desse jogo, um jogaço, vocês estão ligados que vai ter muito gameplay de Doom aqui no canal, o Symphony Hell curti muito esse jogo, então é isso, vamos que vamos! Eu até risco dizer que o Doom vai conquistar muitos jogadores de Call of Duty por causa da sua semelhança na mecânica, entendeu? Da semelhança dele assim com a interface do Call of Duty, o cara que está frustrado aí com os codes ruins da vida, provavelmente vai ser conquistado pelo Doom, afinal, um game de qualidade né cara, um game fora pra caralho, enfim, eu virei fanboy essa porra aqui, parece que é isso mesmo, é, vamos lá, deixa eu carregar essa parada, mata, 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 mata por equipe, eu vou, essa aqui, pronto, me sepulto, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, lembra-se, 100 sobreviventes, puta que pariu, eu suicidei, droga, Toma demônio! Toma demônio! Deixa eu fugir, bora fugir, bora fugir, bora fugir, bora fugir, bora fugir, eu matei outro, matei outro, que delícia! Vai, 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 é matando os demônio! Tô matando o demôniozinho, meu amor! Toma demônio! Que jogo, delícia, cara! Vem pra cá, pro papai! Bom, agora bora caçar uma coisa muito bacana nesse jogo, hein! Opa, hitmark no cara com a mina... Que delícia de kill! Não, não cai, não cai! Isso! Pega o demônio, pega o demônio! Ah, porra! Beleza, tá de boa! BF ganha em mim, hein, cara! O cara papou minha kill, beleza, tá de boa! Paparo de novo! Deixa eu matar esses filhos da puta! Para de onda! Não vem, cara! Tô com poder, cara! Com poder, cara! Não vem, não! Tô com poder, cara! Eita, garoto! Ah, garoto! Ah, garoto! Que jogo delícia! Cara, eu tô muito fã de isso aqui! Que jogo bacana, cara! Vou bater mais um! Não! Não, pelo amor de Deus! Não! Pô, cara, que merda! Puxei pro espaço geral aqui! Opa! Ah, não! Meu tio! Oh, caçada humana, cara! Toma, demônio! Opa! 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 Ah, mais um tiro só, cara! Matava o cara! Que lindo! Bora lá! Tá bacana a brincadeira aqui, hein! Puta que pariu! O cara veio... Estabilizadores de armadilidade! Que fu! Desilou! Vai nascer a BF-1 de novo, cara! Delícia, cara! Que beleza, cara! Tô com poder de novo, hein! Toma! Toma, triple kill! Toma, quadra kill! Ah! 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 Toma, demônio, filho da puta! Eita, jogo bom da porra! Tá aí, então acho que ele tá mais explicado porque o Symphony Hell gostou tanto desse jogo, né cara? Olha que jogo delícia, cara! Não, não, cara, não! Por que tu faz isso, Symphony Hell? Tem que lembrar, cara, que aqui é no espaço sideral, cara! Opa! Morre aí, demônio! Coloca uma trap bem aqui, uma trap, vem, 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 vem! Eita, bagaceira! No meio da confusão, tá muito difícil levar dois caras aqui, cara! O inimigo surgiu! Bora lá, eu quero pegar a BFG aí! É nosso! É nosso, maluco! Papei! Tô nem vendo! Tô nem vendo! Tô nem vendo! Tô nem vendo! Tô nem vendo, papo mesmo! Tô papão de kills! Tô nem vendo! É nosso! É nosso, hein? É nosso, hein? Que partida linda, cara! Que partida sensacional! Totalmente acima da média! Que partida de prozinho! E a BFG já nasceu, quer ver? Não nasceu, meu amor! Porra, nossa! Papai! Aê, garota! Aê, garota! Aê, garota! Camaradagem ativada, meu camarada! É, bora um aliado! Tá bom, vai lá! Vai, vai, vai! Quero nem pegar demônio, cara! Quero pegar só... 10 execuções restantes! Que delícia de kill, cara! Ó o poder ali! Ó o poder ali! Ó o poder ali, cara! Peguei, hein? Não! Que isso, cara! Que isso! Que mentira! Roubaram o meu... Peraí, barão! Mata eles, mano! Peraí, barão! Mata eles, mano! Dança! Vitória! Ah! Que vitória boa, cara! Que delícia, cara! Que jogão, cara! Olha a dancinha! Tam, pam, pam, pam! Pam, pam! Jump! Jump on it! Jump on it! Que dancinha maiolada, cara! Enfim! Pô! Então! É isso aí, cara! 25 barra 8! Tem um play muito renderoso, acima da média! Vamos jogar mais uma! Enquanto isso, a gente vai bater um papo sobre o... O Doom! Hum! Pois é! Como eu tava dizendo, é um multiplayer muito frenético! É um multiplayer muito legal, muito bacana! Você que não comprou, compre! Certo! Não estou ganhando um jabá aqui da... Da... Eu ia falar Infinity Ward! Puta que pariu! Espírito de Call of Duty! Isso é da minha vida! No nome de Horus! É... Não estou ganhando nenhum jabá aqui da... Quem dera, cara! Da id Software, mas... Na verdade seja dita... Show de bola! Esse multiplayer! E muito sensacional! Eu vou fazer esse vídeo em duas partes... Não! Logo direto essa porra! Fora-se! 20 minutos de Doom! Multiplayer! Ao vivão! Com Symphony Hell! Agora que nessa... Nessa partida eu vou usar uma classe diferente! Eu vou usar uma... Double Shotgun! Que delícia! Double Shotgun! Double Shotgun! Motherfuck! Da aqui minha classezinha aqui... Double Shotgun! Número 4! É... Escopeta de caça com a Super Escopeta! A Escopeta de caça... Você consegue jogar com ela tranquilamente... Matando aí a média e longa distância! Quando são exatamente... 7 e 39! Ok! É... 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 E a Super Escopeta... Você mata... Com... Um tiro! Bem de perto do cara! Mas tem que ser bem perto! Ok! É... Então eu vou ter essa classe aqui ó! Gosto do Insepulto! Porque ele tem um Jetpack... Tem uns mísseis... Muitos matadores... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai demônio! Vai demônio! Demonialdo! Demonildo! Demoneldo! Caralho! É! Já tomei uns 5 contra 3! Este aqui vai ser interessante! Hein cara! Este aqui vai ser muito interessante! Tevei 2! Nossa... Agora este aqui eu quero pegar demônio! Opa, mancada Que mancada É, maluco Acho que minha classezinha double shot Não vai render aqui não Toma, demônio Uhul Fugindo Caralho, ia levar os três, cara Ia levar os três Opa, que ligado Já, amor, tá pronta? Tá, tô passando aí, tá? Tô chegando aí, já Beijo, tchau 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 Tchau